Mamãe Mamãe Tu és linda O presente Mais perfeito Foi o papai Do céu quem desenhou Você E hoje quero só Agradecer Nas noites tão frias Tu estavas lá Teus braços Me aqueceram Obrigado Por me ensinar Sobre o amor do Senhor Que é tão perfeito Obrigado Mamãe Obrigado Mamãe E quando crescer Vou cuidar de você Nos meus braços Vou te aquecer Obrigado Mamãe Obrigado Mamãe E quando crescer Vou cuidar de você Nos meus braços Vou te aquecer Obrigado Mamãe Tchau 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 E aí